Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, agradecendo os seus comentários, as suas curtidas, seus compartilhamentos. É muito bom a gente poder estar tendo pessoas acompanhando essas reflexões que nós fazemos aqui e levando isso à frente para que outras pessoas possam desfrutar. Lembrando que você ainda pode se inscrever no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais e desfrutar de conteúdos simplesmente espetaculares para levar a sua vida para um próximo nível. Vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, você já começou a vida vencendo uma competição com 300 milhões de candidatos. Sabia disso? Sabia disso? Assuma seu lugar de honra e decida superar ciclos de vícios que te fazem estagnar. Você é um vencedor. É muito importante a gente se conectar a essa memória primordial, porque nós somos o resultado de uma fecundação de um óvulo através de um espermatozoide. Só que eram 300 milhões de espermatozoides. Ou seja, o espermatozoide que deu origem a você, a mim e a humanidade foi um espermatozoide especial, um espermatozoide vencedor. Ele já começou em uma disputa gigantesca. Imagine, não eram 10, não eram 15, não eram 50, eram 300 milhões. Então, nós somos realmente seres especiais. E é muito importante que a gente se conecte a essa memória ancestral de como tudo começou. Aquele óvulo fecundado se transformou em uma célula chamada ovo e ali nasceu, foi brotando aí outras células diferenciadas que deu origem ao seu humano que é você. Então, é muito importante que você se conecte com essa imagem de vencedor para que você se convença que você realmente é um vencedor. Só você, só você é capaz de derrotar a si mesmo. Só o seu humano é capaz de derrotar a si próprio. A si próprio. Então, procura desenvolver, internalizar essa autoconsciência para que você entenda que a maior luta que nós estamos travando, na verdade, é contra nós mesmos. É com as nossas memórias do passado. É o que nós chamamos de ego, é o que a gente construiu. É muitas vezes uma imagem ilusória, uma imagem desconectada de valores essenciais que possam nos levar a um novo estilo de vida, a viver com saúde, a viver de maneira próspera, de maneira saudável e contribuindo também para um mundo melhor. Então, guarda com você, internaliza esse sentimento de que você é um vencedor já no início da sua história aqui nesse planeta para que você possa, resgatando essa memória, você possa trazer uma atitude de mais autoconfiança, de mais foco nos seus objetivos para que você possa transformar e possa curar a sua vida. Lembra de se inscrever no segundo congresso de doenças crônicas e curas naturais porque os conteúdos abordados lá foram entrevistas que eu mesmo fiz com grandes experts vão te proporcionar exatamente esse impulso para que você possa acessar essa realidade de autoconfiança, de autocura. Se gostou, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam desfrutar desses conhecimentos. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau! É o seguinte, pessoal, se você está querendo ter acesso a conhecimentos revolucionários que já ajudaram milhares, milhões de pessoas a se prevenirem das doenças e a se curarem de forma natural, se conectando à farmácia da própria natureza e à farmácia que tem no nosso corpo, então eu convido você a participar do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais onde eu estarei entrevistando grandes profissionais, médicos, terapeutas, pesquisadores como o doutor Lair Ribeiro, o doutor Djalma Marques, a Tatiana Gebrael, o André Lima, o Elias Pereira para que você possa usufruir desses conhecimentos que me fizeram uma pessoa que está há mais de 30 anos sem tomar remédios e alguns dos médicos que eu vou entrevistar aí também estão há mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos. Para saber isso, participe do segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Você vai poder assistir às palestras, às entrevistas que eu mesmo fiz gratuitamente. Será um prazer compartilhar esses conhecimentos revolucionários e transformadores com você. É só se inscrever aí no vídeo, na descrição do nosso canal para que você possa estar participando conosco dessa jornada de autocura e de transformação. Um grande abraço e aguardo você. Tchau, tchau.